Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no último dia do evento, né? Quer dizer, já acabou, né? O evento Mas aí apareceu essa missão aqui, ó Pra gente falar aqui com a Sango Aí a gente vai ganhar 10 dessa rede Oniúbica, né? Então vamos ver como funciona aqui Apareceu uma missão aqui, agora a gente tem que... Deixa eu ver... É aqui embaixo, ó, é só usar esse teleporte Bom, chegando aqui vai ter essa NPC aqui Que é o Akamurasaki Bom, aí depois que a gente falar com ela, a gente vai ganhar a rede Vai ganhar mais uma missão aqui, ó Use a rede para capturar os animaizinhos Vamos ver se a gente acha algum animalzinho aqui Ah, aqui tá mostrando pra gente capturar a raposa, o passarinho Então vamos colocar a rede, né? É só vir aqui na aba de itens Aí a gente equipa aqui Vai ser a mesma coisa, né? A gente aperta o Z aqui Mas vamos ver se... Ó, tem uma raposa ali Tá vendo, ó Agora eu posso tacar lá Até que daqui eu consigo capturar, vamos ver Ó, capturei a raposa, até ganhei uma conquista É que legal Agora dá pra gente colocar no bule, né? Mas vamos aqui entregar a missão pra ela antes Bom, aí depois de falar com ela A gente tem que voltar lá e falar com a Sango Aí, depois de falar com a Sango A gente terminou aqui, ó Agora a gente pode capturar os animaizinhos, né? A gente já capturou a raposa Então vou entrar no bule Só pra gente dar uma olhada Se dá pra gente colocar a raposa lá Bom, cheguei aqui no bule Agora eu vou aqui na aba de construção Aqui, ó Vamos na parte de animais Olha lá, a raposa que eu capturei já tá aqui, ó Aí que legal Vou colocar ela aqui na minha casa Aí eu vou colocar ela aqui Vamos salvar E dar uma olhada aqui, ó Olha que legal Agora ela fica andando aqui, ó Lembrando que se a gente voltar aqui, ó Vai ter a Wakamurasaki aqui Aí a gente fala com ela A gente pode comprar as redes Que custa aqui 10 mil, né? Pode comprar 5 redes Eu acho que é 5 redes por semana, se eu não me engano Não, a cada 6 dias, ó É por semana mesmo, ó Bom, e não é todo tipo de animal Que a gente vai poder capturar Bom, pra finalizar o vídeo aqui Eu vou tentar capturar outro tipo de animal Tentar capturar o passarinho agora Pra gente levar pro bule Vou vir aqui em ritor, ó Onde tem aquele pássaro ali Né? Agora eu vou equipar a rede aqui Tomara que ele não voe, né? Eu tenho 10 redes Agora eu vou equipar Aí vamos tentar capturar ele Capturar daqui mesmo Ó, capturei aqui um ibs violeta Olha que legal Lembrando, ó Que se você vir aqui na aba Onde que tá a rede oníboca Você pode ver aqui, ó Lá para o arquivo para ver Clicando aqui, ó Você pode ver todos os bichos Que você pode capturar, ó Todos que tiver com símbolo de rede aqui Você pode capturar Ó, pode capturar sapo Caranguejo Aí você pode colocar Todos esses animais aqui No seu bule Bom, galera É só pra explicar mesmo Como funciona Essa parada aqui da rede, né? Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e falou Bom